Música Sabe aquelas coisas que a gente sempre vê em filme natalino? Tique tá nevando no natal, as casas estão todas enfeitadas com luzes, as pessoas fazem biscoitinhos natalinos, se encontram nas casas, à beira da lareira, esse tipo de coisa, você vai ver tudo nesse vlog. Fica até o final, que eu tenho certeza que você vai amar conhecer um pouquinho do Canadá através dos meus olhos. Logo no comecinho de dezembro, rolou uma parada natalina por uma das ruas principais de Ottawa, com direito a Papai Noel e até Médio. Música Se você não conhece, aqui na sua frente é o Parlamento de Ottawa. Esse é um dos principais cartões postais da cidade e do Canadá também. E durante o período de um mês, no comecinho de dezembro até o comecinho de janeiro, existem projeções multimídias que são colocadas na parede. São uma combinação de luzes e som bem legalzinho. Mas como o frio é muito grande, não dá pra passar muito tempo por lá. Oficialmente ainda é outono e as ruas de Ottawa já estão assim. E é sobre isso. Rolé no menos 14. Esse é o look da galera no menos 14. Tem gente que ainda tá de tênis. E aí, como é que tá sendo? O tênis é mais quentinho que a bota, não recomendo inclusive. Não, a nossa bota é um problema. Além disso, nesse período também no Canadá, existem os rinks de patinação gratuitos, tá? Esse aqui, pelo menos que eu fui, era gratuito. E é um dos rinks que a prefeitura disponibiliza. Só precisa você ter o seu patinho e chegar. Que fica todos os dias abertos aí, eu acho que até umas 11 horas da noite. É muito divertido. Fora os rinks de patinação, tem também os mercados natalinos. O mais famoso é esse aqui, que fica no Lampson. Tem musiquinha e barraquinha com comida tinta. Dia 23 de dezembro de 2021. E eu estou aqui na missão de o quê? Fazer cookies natalinos. Será que vai dar certo? Não sei. Porque eu só fiz pegar uma receita do YouTube. E as quantidades foram todas no olhômetro, porque eu não tenho aquelas vasilhinhas de medir as quantidades certas. E aí, os vídeos que eu vi só dava com essas quantidades. 200 gramas, 300 gramas. Eu não tenho um negocinho pra pesar também as gramas. Então, eu fui colocando e vendo o que eu achava que era. Então, por isso que eu não sei se deu muito certo. Então, por isso que eu também não vou fazer um vídeo passando a receita. Porque, né, a receita foi na doida. Preparei a massa, coloquei na geladeira pra esfriar um pouquinho. Daqui a pouco, eu vou abrir a massa e fazer os cookies. Vamos esperar pra ver como é mais ou menos. Que coisa é mais linda. E o meu objetivo é fazer esses cookies, claro, pra fazer uma coisa que é tradição aqui no Canadá. Porque fazer cookies natalinos, se você não sabe, no Canadá é tradição. Aqui na América do Norte, nos Estados Unidos também. Você já deve ter visto alguma cena de filme que tem coisa com cookies natalinos. E a minha intenção é de fazer pra presentear meus amigos. Eles estão prontos. Eles ficaram assim. E aí, agora, eu estou colocando o glacê nesses saquinhos aqui. E depois eu vou cortar o bico pra a gente começar a decorar. São sete e meia do dia 24. E eu amanheci o dia fazendo aqui. Limpando o cookie. Porque eu fiz uma cagada aqui tentando decorar esses cookies. Gente, você que vende cookie decorado. Parabéns. Está de parabéns. Cobre 10 dólares por cada cookie. Muito. 100 reais um cookie desse. Porque eu já limpei. Esqueci até de filmar a cagada que eu fiz nele. Mas estava uma vergonha. Agora que os cookies estão todos prontinhos. Olha só que fofo ficou. Deixa eu dar um close aqui pra mostrar. Pera aí. Ó, isso aqui são as estrelinhas. Aí eu fiz como se fosse um papai noelzinho. Papai noel não. Sei lá. Uma cara enfeitadinha. Aqui estão as árvores. O snowman. Olha como foi legalzinho o snowman. Aí ali tem os biscoitinhos. E forminha assim. E aqui nós temos presentes e candy. Aí eu comprei essas caixinhas aqui, ó. Que é justamente pra colocar comida dentro. E comprei isso aqui também. Que eu vou amarrar aqui. Que eu vou amarrar aqui. Claro que no Natal a saudade aperta muito mais da família. Esse é o meu primeiro Natal longe da minha família. Mas graças aos recursos da internet. A gente tá sempre ali falando com eles. Tchau, galera. Tchau. Feliz Natal. Tchau. 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 Eu quero lágrimas! Choro! Não chora, não chora! Estamos aqui no Natal, nosso primeiro Natal no Canadá, nosso primeiro Natal juntos com todos. Nós estamos aqui naquele momento de emoção. O que é que você gostaria de falar pra quem está vivendo sobre esta noite? Bom, gente, eu queria falar um Feliz Natal pra todo mundo, é que ele também tá rodeado de amigos aqui. Mesmo o nome da família. É verdade. Vocês são a minha família. Chorei. Tô muito feliz de ter todos os meus amigos. Olha o que ela fez. Tem um medidor aí. Ela fez isso, ó, pra gente. Olha que delicadeza. Tudo handmade, tá? Handmade. Não, Gabi também. Peraí pra vocês. Olha o que a Gabi fez. É a minha família aqui no Canadá, a gente tem essa família que a Gabi fez. Gente, eu não vi a da Gabi. Você não veio? Você não viu? Não, eu não vim. Não. Não veio. Olha, se tiver ruim, você vai falar. Gente, ei, eu olhe. Foram horas nessas decoras. O cheiro é mais bonito, mas ficou tudo casado. Não, mas eu gostei do seu. Não, ficou bom também. Tem desse daí, tem igual do seu. Eita, coisou. Coisou. Coisou aqui, ó. É porque a coisa dela era boa. Ela mandou a... Gente, depois vocês vão ver nas imagens. Eu gravei tudo mostrando como é que eu fiz. Teve esse outro presente aqui maravilhoso com cartinho e tudo, viu? Da Pathy, caiu. Olha aqui. Linde. Linde e muito chique, gente. E essas embalagens? Chiquera hernia. Linda. Gente, tem álcool. Tem álcool, elas são menores. Olha só que coisa chique. A galera de P.I. aqui instalou alguma coisa aqui que a gente tá conseguindo ver o pessoal das outras famílias. Eu vou já mandar o link pra... Manda só o link e aí o povo chega aqui. É pelo... É pelo quê? Pelo WhatsApp? É o Zoom. Ah, vixi, então tem que baixar o Zoom, tá? Não se é baixar, acho que dá pra usar pela internet. Ah, é? É, não é? Gente, happy... Merry Christmas. Eu só quero dizer happy Christmas. É, é a palavra mesmo. É a palavra mesmo, é? É, é a palavra mesmo. É, é a palavra mesmo. Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. É o rei da casa. É Vacilo o nome dele. Vacilo, olha pra cá. Dá um miau aí pras pessoas. O outro é assim, não? Ah, é assim. É assim? É. Aí vocês duas fazem pra você. Tá, vai. Música Merry Christmas. E hoje dia 25. Nós estamos aqui chegando numa igreja que tem padre brasileiro. Nós vamos assistir a missa. Missa Natalina. Olha aqui como é que estão as ruas de neve. Tá querendo nevar, mas tá uma água bem fininha caindo e essa aqui é a igreja. O nome dela é Igreja Católica Portuguesa do Espírito Santo. Ela é portuguesa, mas o padre é brasileiro e a missa foi dada em português. Música 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 Estamos aqui agora no nosso segundo Natal na casa de Ana e Vi. Então, gente, o que foi que aconteceu nesse Natal? Eu cheguei atrás dela depois de todo mundo e eu era a pessoa pra fazer a mesa. E agora que a mesa está pronta, eu tirei foto, fiz vídeo. É o momento de um, dois, três, atacar! Música Todo mundo estava morrendo de fome e fazendo cerimônia. Galera! Música 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 pra vocês Vou começar por lá que mais fácil Aaaaaah Merry Christmas Everyone Muito fofo Mas são muito rápidas Aaaaaah Tá filmando Aaaaaah O ano de Canadá e da nossa amizade Obrigada por estarem conosco nessa aventura Somos muito gratos por, desde o início, termos vocês nos aperreio Deus abençoe os seus 2022 com muitas realizações Feliz Natal Aaaaaah Muito obrigada Esse ano foi conturbado, né? Conturbado Muito conturbado Eu tive que começar assim Eu tive que começar com a dificuldade Gabi, deixa ela terminar Desculpa Esse ano foi conturbado, né? Mas vocês têm construído a vida que por muito tempo planejaram Tenho certeza que 2022 será um ano de grandes conquistas Obrigada por sua amizade Aaaaaah Obrigada Mais um Que bom que resolvi entrar na Dolorama Um belo dia Coisa rara Como vocês sabem Não, peraí que eu tenho que falar na entonação da galera Coisa rara Como vocês sabem E tive vontade de puxar papo com aquele casal Que tava comprando coisinhas para o Boau Obrigada pela amizade tão linda e leve que estamos construindo Obrigada a vocês Gente, vocês não estão entendendo Sabe o que é que vai rolar aqui hoje No nosso evento natalino? Ombigo Ombigo Ninguém tava preparado Eu tô tentando ser espontânea Porque as coisas estão acontecendo espontaneamente Mas aí eu digo Eita, peraí Momento legal pra gravar E aí eu pego a câmera E fica essa bosta Mas Pois bem Agora depois dessa introdução, né? É Primeiramente repetindo Muito obrigada Pela presença de todos Vocês Aeeeeee Bande suas mãos preparadas Agora vamos para o próximo número Meu nome é Olaf E eu sou um Trouxa É Boneco de neve número 3 Não esqueça de ficar com a casa Agora depois que nós brincamos de bingo Amigo secreto Amigo da onça Vamos finalmente jantar Nós temos aqui também Todo um trabalho Na mesa É muito bonito Alguém quer uma canada droide? Detalhe que essa árvore aqui É real oficial, hein? Essa é super de verdade Deixa eu tentar mostrar o galinho de perto Parece muito Parece muito Com artificial Mas é real Tanto é que aqui embaixo Nela, ó Você vai encontrar Peraí, Zoe Peraí, Zoe Ai meu Deus Zoe, Zoe, Zoe Zoe, Zoe, Zoe Calma, Zoe Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu A cachorra é atacada 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 É socorro Um ataque Um ataque do cachorro Um ataque de Zoe Ali, ó Peraí Aqui embaixo Tem um suportezinho Com água E aí eles conseguem Deixar ela em pé Assim, ó E aqui nós temos Vários snowmans E aqui a gente tem Uma vista legal da cidade É porque tá muito frio Pra eu mostrar Mas eu acho que daqui Já dá pra vocês verem Olha só os tetes lá Todos branquinhos Nuvenzinha de fumato Saindo lá na frente A gente tá saindo agora Hoje é dia 28 de dezembro Pra ver, sabe o quê? As casas decoradas Com enfeites natalinos E bora O nosso primeiro ponto de parada Vai ser numa casa Que disseram que tem aqui Que é temática Daquele filme Esqueceram de mim Que é uma casa Que todo ano Eles fazem um tema diferente Saiu até num jornal daqui E a gente veio bem longe Ela é tipo uns 20 minutos De distância da nossa casa E a gente veio aqui conferir Como é que é a decor Tá cheio de gente É, ó Mas não é Ah, tem gente ali, ó Tirando foto Mas tem, ó Os ladrões Ah, tem os ladrões Os ladrões Eu lembro Ai Peraí Olha só Os ladrões aqui Do filme Lembram? Tem a van aqui Isso não é um carro deles, não É uma van Que colocaram aqui mesmo Que eu acho que é bem parecida Com a do filme Ai tem os bonecos aqui, ó Que parece que tem um monte de gente Mas não tem E aí Você Dá dinheiro aqui Faz uma doação E aqui eles estão pegando Esse dinheiro que você doa E dando suporte a Ao pessoal da saúde Mental health services E você pode escanear aqui O QR code também Viu, hein? Pra doar Que legal Olha, tem vários detalhes Tem gente aqui tirando foto também, ó Não fomos só nós que paramos Vamos ver os detalhes que tem aqui Gente, é a galera que não brinca de enfeitar Ó o bandido aqui Olha, tem como se fosse um Uma pessoa pendurada a ele Eu acho que tem uma cena que ele desce ali, né? Uma calical que desce Faz muito tempo que eu não vejo esse filme Então eu não lembro direito das referências Tem tipo um jogador Ali, ó De beisebol É muito detalhe A mãe gritando Kevin Eu acho que tipo Eram as comidas que ele comia no filme, será? Muitos detalhezinhos Ele tinha uma casa na árvore no filme A gente tem que assistir o filme de novo Pra lembrar das coisas Porque tem aquele carro ali, ó De pizza Tem aquele carro ali de pizza Que eu não lembro Tem um policial, ó Quando vai perguntar a ele Quando chega lá na casa dele Perguntar, ó Hey kid, are your parents' home? O plano dele, ó Muitos detalhes Muito massa Mesmo E olha aqui Tá cheio de gente, ó A gente chegou e não tinha ninguém Vamos aproveitar e tirar foto E isso aqui E aí É Oh, don't you know It's Christmas time in LA Só isso de árvore aqui, eu acho que vocês aceitarem Ó, muitas casinhas enfeitadas Casinhas não, né? Casarões A gente quer morar numa casa dessa Será que é pedir demais? Olha, muito filme, muito Coloca aqui nos comentários Qual filme você acha que se parece Essas casas aqui, qual filme te lembra Olha essa Deixa eu focar aqui, vai devagarinho, Jota Olha essa, que massa You've been taking notice That much is clear Now I'm meaning to ask you Hoping you'll take this ride Girl, have you got plans For Christmas night Why don't we make your Christmas My Christmas, our Christmas Why don't we make your Christmas My Christmas, our Christmas A gente achou a rua Taste Lane Agora sim Achamos a rua certa Com um monte de decors Olha que massa Linda Eita, essa tá papagaiada Olha isso Uma rua de renda, ó Descendo lá de cima Até na placa Essa placa aqui, ó Olha aqui A placa de não pare Também tá decorada Um snowman Aqui tem um Grinch Tem um monte de rena ali, ó Ó, fizeram tipo um túnel Aqui na frente da casa, ó É Que massa Essa aqui tá temática Olha aqui Homem-Aranha Bob Esponja E tem um presépio também Tá, uma mistura grande A Taste Lane ainda Quem quiser descobrir onde é essa rua Pode jogar no mapa Essa também tá bem fofinha Tem um snowflake bem grande Esse aqui eu não vi em todos os lugares Isso aí é raro Muito coisa, hein Nessa rua pra ver Realmente Essa rua aqui Arrasou Todas as casinhas Estão bem Enfeitadinhas Olha o papai noel Aqui Deixa eu ver A chacala dali tá muito enfeitada 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 É É Olha essa Ah, essa aqui tem um Grinch ali, ó Esse aqui tem uns bonequinhos do Toy Story, ó Esse aqui tem musiquinha e tudo, ó Olha o tanto de coisa que tem aqui embaixo Tá escutando a musiquinha, ó Muito fofo É muito detalhe, ó Lá na frente tem um monte de anjinho Muito massa E a rua toda é assim, ó Só que essa casa aqui parece que é a que tá mais enfeitada ainda Até embaixo do carro ali, ó Tem uma perninha saída Essa daí, meu Deus Essa daí os bonecos se mexem Gente, essa tá muito enfeitada Olha aí, tocando o saco Meu Deus Olha o bonequinho Tá com a música Peraí, se eu vou descer também pra filmar Deixa eu ver Gente, tá muito frio lá fora Olha a minha dedicação, hein? Fio mais pra vocês Peraí Olha a neve Aqui fora E aqui é a ruazinha cheia de enfeites Mas olha isso Esse aqui também tem musiquinha, ó E o bonequinho tá se mexendo Gente, muito bem feito Ah, e ali o pessoal pede doação, ó Please help support Pra eles manterem a decoração todo ano, né? Muito interessante também, né? Umas... tipo uma casinha de renas, ó Muito massa Aqui tem um papai noel Aqui, ó Você pode ajudar doando Cash Colocar um dinheirinho aqui Pra ajudar eles a manterem Agora para o último lugar Que vai finalizar o nosso vlog natalino Nós vamos junto com os amigos no carro deles Pra gente ir em um lugar Pra ver como é que estão as luzes de um lugar É tipo assim Eles pegam dois quilômetros Por aí Decoram com luzinhas natalinas E você passa no seu carro É como se fosse um drive-in De luzes natalinas O nome é Magic Lights Jânio e Júnior com a cara de excited Com a cara de excited Como sempre Temos aqui Temos aqui Marcelo e Natália do véu E Zoe do véu Cadê a Zoe do véu? É aqui Ela não apareceu nos vlogs Oi, Zoe Vai, Zoe Olha, Zoe O pessoal tem que conhecer o verdadeiro lado de Zoe Não é ela calminha Ela não é calminha Esse aqui é um urso Você é um urso? E o filho urso Ali é um pinguim E um boneco de neve Jogando neve no pinguim Ali é uma família de boneco de neve Vai narrando Ali é um lobo Vai narrando Vai narrando aí pro vídeo Eu só não consigo interpretar aquilo ali Eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O snow está caindo Música Isso é o que? Um computador E um papai mel dando tchau Um papai mel dando tchau E um rato embaixo Tem uns queimados O cara tava vendo as lampadazinhas queimadas Pra reclamar o pessoal Acorda quando vai em cima Não sei o que tem a ver com Natal não Mas tem 3 porquinhos aqui E as casas Tá fora de contexto Um dragão Um dragão tem a ver com o que com Natal? Nada, o dragão tá saindo fogo aqui Não tem a ver com Natal Meu Deus, tem um frango E do lado é torrieta O que isso quer dizer? Um frango francês Um frango francês Um frango francês Um abraço 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 Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê e o pastor nas ovelhas e aqui nós temos um baby jesus mary em john olha o bonequinho dando tchau isso significa o que que o nosso passeio também acabou espero que vocês tenham gostado de ver como é que foi o nosso primeiro natal aqui no canadá se gostaram curto compartilhe manda os amigos me siga lá no instagram robo nascipro viajar por lá você me acompanha em tempo real nos stories e é isso vejo vocês no próximo vídeo beijo de tchau galera tchau galera tchau mostra a galera mostra a galera tchau